Mais você foi apresentado por Italac, lá em casa tem E produtos de limpeza é joar CETV, primeira edição, oferecimento Brisa Net, vem voar com a nova operadora móvel 5G E... Vem pra nova Bom dia, chegamos, C1 começou, C1 está na área A hora de você se manter muito bem informado Sejam todos muito bem-vindos Bom dia, Leal Bom dia, Marcela Bom dia, bom dia, meu povo Vamos nessa A partir de agora, muita notícia, muita informação A sua companhia de sempre Na hora do almoço Pra deixar você bem informado, né? Por dentro de tudo O que está rolando aqui no nosso estado Sejam muito bem-vindos Sempre uma honra, uma alegria ter a sua companhia Vamos nessa Construir esse comecinho de tarde de terça-feira Já trazendo alguns assuntos do nosso CEU Um dos destaques de hoje É um ataque a tiros no município de Uruburetama Na região norte do nosso estado E um grupo de empresários é suspeito de ter desviado o dinheiro De um fundo para idosos O recurso era pra ter sido usado em projetos culturais E esportivos de Fortaleza Segundo o Ministério Público Além dos empresários As investigações revelam que servidores públicos Participaram do esquema E falando em golpe Novas denúncias foram feitas Contra uma empresa de turismo aqui de Fortaleza Você vai ver também Que a polícia descobriu Dois lugares que faziam desmanche de motos Aqui em Fortaleza E ainda uma dica Pra trabalhar com a compra E a venda de roupas Aqui no nosso estado Tudo isso e muito mais A partir de agora No nosso CEU Que já começou 10 minutos pro meio dia A gente abre esta edição Trazendo pra você Mais um caso de incêndio Registrado Em casa Na cidade de Sobral Na região norte Dessa vez o fogo atingiu Eletrodomésticos E destruiu o teto O Ítalo Rocha Tem os detalhes De toda essa história E conversa com a gente Ao vivo Oi Ítalo Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde